De 2002 a 2006, a educação de Santa Cruz do Capo Barito sofreu com salários defasados e congelados escassez de recursos péssimas condições de trabalho os precatórios vieram ressarcir tais danos danos sofridos por nossa classe nesse período Senhor Prefeito, cumpra a lei cumpra a lei 60% dos professores e 40% da educação Queremos o que é nós